Geralmente eu falo do livro antes, da nossa vinheta, mas a gente está lançando um livro novo aqui, o Relançando, Chega de Regras, olha isso gente, que coisa mais linda, e eu quero falar até dele aqui agora, porque quem nos instigou e nos falou para ir atrás de Larry Crabb foi você no primeiro podcast, o lugar mais seguro da Terra, e aí a Elisa falou para a gente desse livro aqui, a Elisa Walker, e a gente foi atrás, aí eu comecei a ler inglês e era tão assim, mind blowing, estourar a cabeça, que eu falei, Val, vou atrás de comprar o português para você ler, ela consegue entender inglês, mas o português ia ser melhor, e aí eu fui para a internet a 150 reais, no sebo, no sebo, eu falei, não, vou pagar, porque isso aqui é muito valioso, aí eu comprei, aí eu falei para os meninos, vamos atrás, para a gente conseguir os direitos que não tinha mais no Brasil, conseguimos, está aqui, Chega de Regras, chegou agora, essa semana aí, e você falou que ficou muito feliz com o relançamento desse livro, fala um pouco por que a obra é tão importante. Porque na mesma perspectiva do lugar mais seguro da Terra, é redentivo. Então, Douglas, a gente está tendo muita leitura resolutiva, e nós estamos precisando de mais leituras redentivas. Qual a diferença? É porque o redentivo, ele trata princípios e valores que vão estabelecer convicções que valem para qualquer circunstância. E, às vezes, nós estamos tendo muita leitura, que são leituras que determinam atividades, práticas, comportamentos. São bem temporais. Temporais, tem efeito limitado, porque os problemas mudam. Então, você pega um livro que foi escrito em 1980 e já não escreve o ICMS. Às vezes, não vai aplicar, não precisa disso. Às vezes, um livro que vai valer para a grande São Paulo não vai valer para a periferia de São Paulo. Uau! Quilômetros de distância... É assim, já não vale, dentro do mesmo perímetro urbano. Porque a realidade é outra, o padrão cultural é outro. E aqui nós estamos falando de coisas que vão afetar... Você leu, você sabe, vão afetar as convicções. Ela é replicável, aplica em qualquer contexto, entendeu? É atemporal. Então, isso aqui é redentivo. Então, eu quero recomendar. É leitura, assim... São livros... Lembra que eu falei que você... Às vezes, as pessoas perguntam de autores e tal. Eu tenho uma lista que, às vezes, é reduzida porque eu recorro a ela mais de uma vez. E agora você está resgatando, para mim, uma coisa fantástica. Porque o meu exemplar de Chega de Regras... Até se alguém estiver ouvindo aí, pegou emprestado... Quem sabe a gente acha o indivíduo. Agora pode ficar, porque agora eu ganhei outro. E agora você pode ficar. Agora já não é mais apropriação em débita. Tá bom? Então, agora... Vai uma doação. Já é uma redenção, já começou a rediminar alguém aí. Muito bom. É, mas muito, muito, muito bom mesmo. E é legal porque ele, basicamente, vai falar de a gente, muitas vezes, está vivendo ainda na mentalidade de uma velha aliança e só trocou a linguagem para a nova. Eu falo cruz, falo evangelho, falo isso e aquilo, mas ainda estou numa mentalidade de linearidade. Então, assim, foi muito desafiador. Ele vai tocar exatamente nesse ponto. Nós estamos ainda querendo viver o evangelho baseado num conjunto de regras de comportamento. E não de transformação do entendimento. Então, só a transformação do entendimento é redentiva. Então, nossos maiores bloqueios estão na mente. Lá que estão nossas fortalezas. Não estão no comportamento. E, às vezes, você muda um comportamento e reforça o bloqueio. Porque você gera na pessoa a falsa ideia de que, finalmente, ela está fazendo a coisa certa e, a partir da coisa certa, vai funcionar. Aí é o que Jesus chama de fazer um prosélito. Aí o estado dele fica duas vezes pior do que antes. Então, às vezes, levar uma pessoa de um comportamento a outro não faz a redenção dela. Piora o seu estado de escravidão. Porque ela continua achando que a vida dela vai ser pautada num conjunto de normas e regras que balizam o comportamento e as atividades. Sim. E é lindo como ele vai montando. Porque ele vai usando vários exemplos. Ele vai te pegando. Mas ele mostra como você conseguir obedecer tudo, você vai terminar mal. Você não vai obedecer tudo. Mas você se esforçando ao máximo, não se esforçando, você vai terminar mal. Porque se você conseguir obedecer, você acha que Deus te deve agora. E aí a gente tem essa multidão de pessoas frustradas com Deus porque estão cobrando de algo que ele nunca prometeu. Porque acharam que entregaram algo que ele queria, mas que também... Exatamente. Eu até, assim, vou um pouco além dessa questão do Larry, assim, eu creio particularmente que há mais esperança para quem fez o errado do que para quem está fazendo o certo. Porque se você olhar a parábola do filho pródigo, o filho pródigo que escolheu fazer tudo errado, ele se arrependeu muito mais rapidamente do que o filho mais velho que nunca fez nada errado. Que nem acha que está errado. Nem acha que está errado. Então, às vezes, há mais esperança. É o que Jesus fala. Gente, se você encontrar alguém na ignorância, deixa ele lá. Mas não torna ele um prosélito. Ou você revela para ele o verdadeiro evangelho de transformação da natureza, ou deixa ele quieto. Porque, senão, se ele ficar com o falso entendimento, que é a partir do comportamento dele, agora é muito mais difícil trazê-lo ao verdadeiro arrependimento, porque agora ele é um certo. Então, uma coisa é você trazer um errado ao arrependimento. Outra coisa é você trazer um certo. Qual foi ele? Por que o Judas não conseguiu se arrepender? Porque ele presumiu o certo. Ele achou que aquilo que ele estava fazendo ia induzir o Salvador a assumir uma posição. Entendi. Ele estava forçando o Salvador a salvar. Já o Pedro arrependeu, porque, desde o começo, ele sabia que... Porque na cabeça dele, os romanos iam vir, o pessoal ia vir, ia se levantar como rei, com exército, começar a revolução. Ele falou, Jesus está precisando de salão. Ele já tinha feito isso. Ele já tinha dado sinais disso. Ele já tinha dado sinais de mestre do Salvador. Ele era o tutor, ele assumiu esse lugar. Ele falou, escuta, essa mulher aí está desperdiçando, não era melhor a gente pegar isso aí? Entendi, dando dica para Deus. Dando dica. Ele é o coaching do Salvador. Então, ele está lá fazendo coach salvivo. Está vendo como é que é uma coisa curativa? Entendi. Mas não é redentiva. Já o Pedro, não. Desde o início, o Pedro sabia que tinha feito a coisa errada. Então, você se livrar da presunção do certo é muito mais difícil. Uma vez eu estava até refletindo sobre esse assunto, e uma pergunta que me veio assim, creio Espírito Santo, quem que você desejaria ter como filho? O jovem rico ou o Pedro? E muitas vezes a gente quer um filho jovem rico. Exatamente. Tudo obedeço desde a minha juventude. Tudo. Enquanto a ti ande Jesus, não encontra Jesus. Isso. E aí, aquele cara, a gente pensa que ele tinha dificuldade com a riqueza, e não. Ele tinha dificuldade exatamente com o autocontrole. Então, porque Jesus não mandou ele ficar pobre. Jesus mandou dar sentido à riqueza. E ele não via sentido em colocar a riqueza dele naquele propósito. Então, como não fazia sentido, Jesus nunca pediu para ele ficar pobre. Jesus falou, por que você não vai lá, faz e vem me seguir, seguir minha orientação? Então, são pessoas que não estão em busca de orientação. Entendi. Elas estão em busca de aprovação. Então, no fundo, Judas... O que elas já estão fazendo. No fundo, Judas esperava um agradecimento. Falei, Judas, não é bem que você dê essa força, porque senão eu ia perder o time. Entendeu? Eu entendi. Agora, Pedro não. Pedro era visceral. O que estava errado estava errado, e ele já... Entendeu, não é? Focava para fora. Para fora. E Pedro, esse cara errado, para o resto da vida. Você vê a canseira que ele vai dar em Paulo, rapaz. Entendeu? O cara assim, com toda a vivência dele, aquele cara... Entendeu, não é? Um cara que nega... Ele era expert em negar a Deus três vezes. Ele nega lá, depois ele nega lá no lençol. E, de maneira nenhuma, farei isso. Então, ele tem toda essa... Essa coisa assim, bem da alma, que reluta, que combate dentro dele mesmo. Um cara numa crise honesta. Então, às vezes, é preferível isso do que a presunção de que eu fiz a coisa certa. Muito bom, muito bom. E aí... E aí... Obrigado.